Nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, a CDL Santa Inês vai promover um dia inteiro de serviços gratuitos para o consumidor. Quem vai falar sobre esta campanha é a Omicélia França, que está aqui ao meu lado, que é a secretária executiva aqui da CDL. Omicélia, o que vai acontecer durante todo este dia 22? No dia 22, nós iremos fazer consultas gratuitas, análise do crédito do consumidor, ver a pontuação dele no score e direcionar ele às empresas, que neste dia 22, as empresas vão estar dando desconto, negociando dívida, um desconto bem bom para o consumidor, haja vista que já é próximo o Natal para fazer as compras, comprar os presentes. E onde será realizado este evento? Faremos aqui mesmo na sede. A partir de que horas ele vai ser iniciado e vai até qual horário? Nós iremos começar a partir das 8 horas e estender até as 18. Essa é uma boa oportunidade para quem está negativado, né Omicélia? Sim, né? É uma espécie, digamos assim, de feirão, né? E a nossa grande preocupação hoje, né? Porque todo o cenário de crédito ele mudou hoje, a gente também não é só o nome limpo, tem a questão do score. Então a gente vai estar fazendo consulta de score, consulta gratuita, direcionando e fazendo também renegociação online na Serasa. O que é esse score? Score é uma pontuação que ela é mostrada o perfil do consumidor de zero a mil essa pontuação. Então no caso a cada compra o consumidor ganha uma pontuação, é mais ou menos isso? A cada pagamento de boleto de dívida, conta de energia, ele ganha uma pontuação. Certo. Omicélia, no ano passado a CDL também promoveu um evento parecido com esse, em parceria com outras entidades e teve um resultado muito positivo também, né? É, ano passado, né? Nós fizemos o feirão do nome limpo. Então é um feirão que não acontece todos os anos, ele acontece paralelo. Esse ano a gente resolveu fazer itinerante, né? Vamos fazer aqui na CDL, mas direcionando ele, já vista que a gente está na pandemia, direcionar ele até as lojas. As lojas já estão sabendo, vão recebê-los, nós vamos informar que empresas são essas. É importante destacar que durante todo o evento haverá todas as medidas sanitárias. As medidas sanitárias serão obedecidas por conta do Covid-19. Sim, nós pedimos aos consumidores que venham até a sede da CDL aqui na Rua Nova, né? De máscara, a gente tem todo amparado para estar recebendo esse consumidor. Nós estamos aqui aguardando todos os nossos consumidores de Santa Inês. Nós estamos aqui aguardando todos os nossos consumidores de Santa Inês.